Fala pessoal, chegamos em Meleiro aqui, já estacionamos aqui na rua e vamos ficar por aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui nesse encontro nacional com o pessoal do Roda Mundo, vamos lá. E aí, paramos aqui na rua, mas essa rua aqui vai ser fechada, tá? Até coloquei um cavalete aqui para proteger os slides que estão abertos aqui para os carros que estiver passando por aqui. E aí, desviar. Mas estamos aqui na hora do almoço, preparando o almoço, o almoço. Isso lava uma louça. Estão me explorando aqui, lavando louça. Estão me explorando fazendo lavar louça aqui. Estão me explorando. Estão me explorando. Montei o acampamento e estou lá lavando louça. É, isso aí. Lavar direito. Já não sei. Lavar direito é outro problema, né? Estou me lavar direito. Aí, já não sei. Vamos colocar no escorredor aqui. O escorredor. Esse escorredor é moderno. É. Não sei. O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Não? Não. Está queimado. Tá legal? Mas eu lavo, mas não churro. Eu não faço, não. Vamos achar, ó. Aqui tem a vinícola aqui, ó. Vamos conhecer a vinícola. Bonito aquele lugar, né? Lindo, lindo lugar. Top lugar aqui, hein? Não, porque o fotógrafo é o Edson aí, ó. Olha. A pontinha. Então, tudo aqui faz parte da vinícola. Tem até uma ilha aqui, ó. No meio do lago. Esse é o encontro aqui em Meleiro. Olha quantos carros aí. Quantos equipamentos. Vamos filmar um pouquinho dos equipamentos aí pra vocês terem uma noção. Aqui é uma das áreas aqui que separaram. Vai estacionar alguns equipamentos aqui, ó. Alguns motorhome. Na rua também tem. E vamos lá pra dentro. Aproveitando o sol. Aproveitando o sol. Aproveitando o sol. Aqui nós temos também outro espaço aqui que separaram aqui, ó. Pra motorhome. Mais ou menos 250 equipamentos aqui. Olha aí quanto motorhome aí. Esse laranjinho é top, hein. Bom dia. Bom dia, bom dia. 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 Olha aí, ó. Aqui também tem vários motorhome. Aqui é a entrada do pavilhão. Bom dia. 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 Hoje aproveitando que saiu sol, estamos lavando roupa, bagunça aqui na garagem, os amigos nas estradas, já fizemos uma lavagem aqui no varal, colocando as coisas no sol, olha a água Edson, olha a água caindo Edson, esqueceu Edson? Eita! Olha aí, o Edson fica conversando, batendo papo e não prestou atenção na máquina, está vendo? Estou dando uma volta aqui na cidade de Meleiro, aqui a prefeitura, estamos aqui na praça, e hoje o tempo está meio embaçado, não está chovendo, mas também não está sol, e vamos aí. Aqui a prefeitura, municipal de Meleiro, colocamos o ovinho para o largato aqui, olha que bonitinho aqui, olha aqui, olha aqui, nós estamos na rua aqui, olha, o bichinho está aqui, olha escondidinho aqui, bonitinho. Vamos saber se vai achar o ovo, olha lá, pega, daqui a pouco ele está, está pegando aqui, olha o ovo que deu o ovo aí, olha, já vai achar já. Hoje tem almoço aqui, olha o Edson aí só, Edson, você não pode comer feijão? Não pode comer feijão? Olha aí a fila aí, olha, a fila está grande, pessoal, para pegar o almoço. Chico, já é a segunda vez, já é a segunda vez, não é, não é? É a terceira vez, bebelo. É a terceira vez, tipo o nome demais, rapaz, o Chico, olha lá. É a terceira vez, olha lá. É a terceira vez, é a terceira vez, é a terceira vez. Então me dá uma olhada pra você Hoje é uma dança, uma dança de mal é pra mim Pois é que eu não faço assim Mas eu lembro que o pai de José Eu lembro que o pai de José Eu lembro que o pai de José Quem é que é o assador aí? Você é que é o queimador? Sim Aí, ó Vou pegar a mesa aí, Chico Mas eu não vou pegar a mesa O Chico, mas cadê? Tem outra aí? Mesa? A gente vai pôr na conta Eu vou fazer um apoio aqui Quer uma tela também? Eu vou fazer um apoio Pra voltar, pra voltar as caras E aí Tchau, tchau.